Olá meus amigos, nós estamos aqui no exato momento na Feira Livre em Cruzeta Hoje que é um sábado, hoje é 2 de março de 2024 Aqui falamos diretamente da Feira Livre em Cruzeta, o meu seridão no nosso Rio Grande do Norte Mostrando aqui através da MK News, a banca Olha a banca aqui, a banca do Agenor está repleta Bom dia, meu irmão, tudo bem? Eita aí, muito duvido ali hoje? Muito, até na noite está rolando aqui Estou sentindo, e aí hoje a pessoa está vendo o feijão hoje Hoje, tem um feijãozinho meu povo, bom dia Hoje, vamos começar pelo 0800 É, é Diego? Aldo, tira Raul, o racaio até embora Diga aí Xerife, querido Manda e manda, viu? Xerife, né? Não, só querido, agora é a Agenor Aí, tem outro Luizão O ex do Zouquiri O ex? É Porque a mulher botou o rosto agora Luizão 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 Preste atenção Peraí, nego Dá licença aí, nego A prosa, a prosa na fila A prosa na fila Dá licença, nego Ó, Luizão 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 A prosa, a prosa É, é porque está estressado A prosa, a prosa Está estressado E aí? Agora esse aqui, é calmo É Hoje não tem forró não Tem jacari Jacari é o mesmo Não é fazenda Tá por deve, viu, Francisco? Eu não estava sabendo não Eu lembrei agora E um abraço Está de quanto o feijão hoje? 16 O pacotão O quilo O quilo Muito bem Valeu, obrigado Valeu Olha, eu estou muito feijão vendo na feira aqui na Banca da Agenor Venha comprovar de perto Aqui além do feijão, temos maracujá Temos cenoura, batata ingressa e bula branca da roxa Temos bolacha branca, bolacha preta E aquela menina está comprando amanhã Hoje, vem gastar dinheiro hoje, na feira Ela hoje está séria Pois é, imagina aqui através da MEC News Aqui a Banca do Edmundo Com muitas novidades Temos o Girimu Caboclo Bom dia, Sr. Jair Sr. José Girimu Caboclo Temos pão, Zé É Vascaíno Temos quiabo Temos também a pimentão Temos também a pimentinha de cheiro Muitas duvidades aqui na Banca do Edmundo Temos o alface, o coente A banana Vamos mostrar aqui O amigo Tiki Pois está beleza Pois está beleza, estou vendo Tem o comatã honrado Tem o tilapão arrumado Tem o filhão do tilapão Da comatã Que agora a gente pode falar Que saiu da Piracema Pode Tem a honra da comatã Tem tudo Está de quanto hoje o tilapia? O tilapia está de 15 E o curimatã? Doze Doze Muito bem Manda um alô para quem? O primeiro web Sabe o Jardim de Angicos Jardim de Angicos E manda um alô lá para São Paulo Para a Márcia Franciele E para o Galengo Uberlândia, Minas Gerais E o alô lá ali para a Cachoeirinha Para o Milagre Para a Deísa Para a Daílce E a Alice Muito bem Lá na Fortuna O antigo feijão Para a Andréa E o Manoel E o Manoel Que é o marido E a Amanda ali no ato remédio E a família São José de Ciridó Maís e a família E a minha esposa aqui ao lado Valeu, meu irmão Tudo de bom Valeu, obrigado Valeu Valeu Abraço mesmo, Armando Está aqui meu amigo Marcelo E aí, Marcelo, hoje? Bom dia, meu irmão Trouxe o que tanto? Bom dia Hoje só trouxe o meu poeta e alface Só o poeta e alface hoje? Como quanto é o alface? 1,50, dois pés de alface Está meu pequeno E o poeta é 3 por 2 O poeta tem nem quase manhã Chegou que hora na feira hoje? De 6 e 25 Mais vale a pena, né, irmão? Valeu Muito bem Eu vejo, eu estou vendo fácil Coisa boa, né? Valeu, Marcelo Valeu Valeu, Marcelo Um abraço, meu irmão Oi Francisco, não está não? Que vai ficar lá, Raquel? Bom dia, Raquel Bom dia O que é que tem de dúvida? Oi, meu amiguinho Suca de maracujá 2 reais o copo Café Copinho de 1 real E de 50 centavos Temos bolos 23 reais a manteiga Boa Essa aí é pura Igual a corações de azuis Já tem do clima? Tem grude Grude Bolo de milho e bolo de ovos Muito bem 2 reais a fatia Biscotinho, 8 reais Grude, 7 O queijo de 30, né? O queijo em coalho A manteiga é 23 A manteiga é 23 Temos mamão também Muito bem 2,50 o quilo E tem a bomba de 5 ciclistas Muito bem Obrigado Vai, Raquel Ainda tem pela mandalua pro povo Mas vamos mostrar aqui Meu amigo Luiz do Coentro Também está com novidado Na feira livre hoje E nós mostramos aqui Através da família Emica News Além Além do alface Temos o couve Coentro Oi, foi rápido, irmão Bom dia Bom dia, meu amigo É porque a mercadoria era muito pouca A chuva estragou um bocado Mas eu estou feliz Que eu gosto é de chuva É, claro Eu só estou meio triste assim Porque de ontem pra cá E mesmo o chuveiro Foi Só de manhã Eu achava bom que tivesse chuva de noite É, bom demais É, mentira Agora hoje de madrugada Tinha um relato Mesmo nessa costa aqui Tá bom dia, meu velho Agora Olha o presente da Emica News Agora era bonito o relato Mas vai vir, se Deus quiser em breve Deus quiser Valeu, meu Obrigado Valeu Radilma Dá um abraço pra Radilma Não dá um abraço pra Radilma É, lá em Jardim Tridó Pois é, um abraço a Luiz A todos Tá aqui, olha Cortesia Da Emica News A Luiz Bom dia Tudo bem, meu irmão Paulo Nós vamos encerrar Nesse exato momento Mostrando aqui Que o José Ivan É, lá em Jardim Tridó